Alguns cuidados devem ser tomados, as pessoas que saem, deixam a casa sozinha, a residência sozinha, ao ir até o banco receber o pagamento, a aposentadoria, o benefício, alguns cuidados para empresas também. Nós estamos com o Tenente Ulisses, vai dar algumas dicas para nós, porque alguns assaltos, alguns arrombamentos, furtos, tem acontecido nos últimos dias aqui em Capomoró. Bem, Tenente, é preciso que as pessoas tomem cuidados, ao deixar a residência, for viajar, pessoas que têm as empresas, pessoas que trabalham com dinheiro, com malotes, que vão ao banco receber, nunca ir sozinha, pessoa de idade, sempre levaram acompanhante. Alguns cuidados são necessários para evitar esse tipo de ocorrência, né, Tenente? Sim, além de todos esses cuidados que o senhor já elencou, precisa-se saber que, para que um crime aconteça, nós precisamos do marginal, da vítima e da oportunidade. Onde nós temos que trabalhar com a sociedade, é não gerar a oportunidade para que esse criminoso possa efetuar esse tipo de delito. Então, pequenos cuidados como esses que o senhor já elencou. Luzes acesas na residência inibe a ação de criminosos. Veículos, a maioria dos roubos que acontecem com veículos, são quando o veículo está parado com o motorista dentro. A questão do celular que tira a atenção naquele momento, vai oportunizar, vai gerar oportunidade para o criminoso e vai se sentir à vontade para cometer esse delito. Então, a oportunidade é o que vai fazer aquele velho ditado, a ocasião faz o ladrão. Algumas pessoas, às vezes, até esquecem a chave na ignição do veículo, a chave na ignição da moto. Isso é um prato cheio para aquele delinquente que já está ali observando, está olhando, cuidando para poder cometer o delito, né, Tenente? Sim, esse delinquente casual, que a gente chama, né, não é, ele não faz parte de um crime organizado. Mas ele está sempre atento à movimentação das pessoas, das casas, dos veículos, esperando justamente esse descuido, essa desatenção, essa oportunidade para ele poder agir. Então, é necessário que as pessoas tomem todos os cuidados? Sempre, sempre atento. Lembrar que a nossa cidade, Campo Morão, sempre foi uma cidade muito tranquila. Mas os problemas sociais, eles estão surgindo, o crescimento da população, entre outros fatores econômicos e políticos, e acabam, por uma falha em algum ponto, gerando e aumentando esse índice de crimes aqui na cidade.